Bom, nós recebemos a visita ontem da Chapa 2 que disputa a representação municipal dos trabalhadores em educação à eleição do Cintero. De forma democrática, estamos ouvindo todos os candidatos e estamos recebendo neste momento o Reinaldo Guimarães e também o Fábio, o professor Fábio, que são da Chapa 1, também participando da eleição. O Reinaldo, na realidade, busca a reeleição, vai para a terceira ou quarta reeleição à frente aí da representação dos trabalhadores municipais em educação. Primeiramente, Reinaldo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a toda a população de Ariquemes, em especial os trabalhadores de educação do município de Ariquemes. Professor Fábio, seja bem-vindo. É uma honra. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão, neste momento, ligadinho aí no Bronco da Pesada, em especial a todos os trabalhadores de educação do município de Ariquemes. Bom, Reinaldo, eu vou começar a apresentação. Professor, há quanto tempo? Na realidade, professor, na realidade, a gente trabalha na educação desde 96. Na realidade, professor, eu sou desde 2000. Na realidade, eu comecei como técnico na educação, trabalhei de 96 a 2000 em técnicos. E em 2000, eu me formei na Pela FIA, licenciatura curta, ciência e matemática, depois fiz complementação e estou na educação, na realidade, desde 96 eu estou na educação. Há quanto tempo eu estou na área da educação? Na verdade, a gente trabalha na área da educação desde 2002, mas efetivamente, tem aproximadamente três anos que a gente está no quadro efetivo do município. Bom, Reinaldo, da chapa de vocês, são quantos? Na realidade, nós queremos apresentar a nossa chapa. A nossa chapa, hoje, aqui está eu e o Fábio, que somos titulares. Nós também temos dois suplentes, que é o professor Ailton Braga, que trabalha nas escolas Polo, e a Iriane Lopes, que trabalha na escola Mário Quintana, que é técnico. Na realidade, esse ano, Ricardo, no próximo mandato do sindicato, da representação municipal, vai ter dois titulares. Por quê? Esse ano nós tivemos uma grande quantidade de filiados e, conforme a lei, permitiu ter dois diretores filiados. Então, no próximo mandato, agora vamos ter dois diretores filiados ao sindicato, liberado à disposição do sindicato. Então, esse ano, no próximo gestão, vai ter... Então, ficou eu e o Fábio, os titulares, e o Ailton, o professor Ailton Braga, e a Iriane, suplentes. Eles não puderam vir hoje, que, na realidade, eles estão lotados nas escolas. O Fábio trabalha no período da noite, então ele teve como... Mas, tanto a Iriane como o Ailton, eles estão trabalhando agora no período da manhã e ele não pôde se fazer presidente nesse momento aqui hoje. Bom, nós vivemos num país de democracia, né? Quando tem uma eleição, o que que acontece? Igual a Dilma e o Aécio. O Aécio ataca a administração, a Dilma se defende. Para governo, nós tivemos o Confúcio e o Expedito, né? O Expedito fora ataca o governo, o governo, o Confúcio se defende. Bom, ontem, a Chapa 2 atacou a direção municipal. Eu gostaria que você falasse, o Reinaldo, das conquistas. Quais são as conquistas, quando você teve a frente da categoria, que mais marcou, que realmente você falou, essa conquista realmente marcou, mexeu com a categoria? Ô, Ricardo, eu costumo dizer sempre assim, não é a conquista do Reinaldo, é a conquista dos trabalhadores e educação. Porque o sindicato, ele é para lidar os encaminhamentos. Quem vai decidir quais são os pontos a ser reivindicado, quais são as propostas, se aceitam a proposta do Executivo? Por exemplo, nós, quanto sindicato, vamos lá negociar com o Executivo. Trazemos a proposta para a categoria decidir. E esses pontos são discutidos sempre com os trabalhadores e a educação. Mas a gente pode considerar, sim, que nesses últimos anos nós tivemos algumas conquistas consideráveis. Por exemplo, nós temos gestão democrática para a eleição para diretor nas escolas, que vai acontecer ainda esse ano. Nós temos, por exemplo, a licença maternidade de 180 dias, que foi uma conquista das trabalhadoras de educação do município de Quimbra, que foi através da luta sindical, não do Reinaldo, de todos os trabalhadores de educação participando efetivamente. Nós também temos a situação do piso salarial do magistério, que conseguimos amarrar em lei que o piso do magistério é uma lei nacional. Automaticamente, todo ano tem um reajuste do piso do magistério nacional. Só que aqui em Ariquemes nós conseguimos fazer um diferencial dos outros municípios, amarrar uma diferença do graduado para o magistério. Automaticamente, quando tem o reajuste do magistério, o graduado também tem esse reajuste. Nós conseguimos reformular no plano de carreira, nós conseguimos colocar no plano de carreira, porque o nosso plano de carreira era só do magistério, não incluía os técnicos. Nós conseguimos fazer um plano unificado, que abrange todos os trabalhadores de educação do município, desde da zeladora, da merendeira, do vigia, do motorista. Está todos nós num único plano, no plano da educação, no plano de carreira da educação, que contempla todos os trabalhadores. Nesse plano de carreira nós tivemos alguns benefícios, tanto para os técnicos, para os motoristas, para os professores. Por exemplo, mudança de nível automática. Nossa mudança de nível no município de Ariquemes não era automática, acontecia de ano em ano. Quem tinha certificado, poderia terminar essa graduação, precisava esperar um ano para mudar. Conseguimos mudar no plano de carreira. Nós conseguimos no plano de carreira também o reenquadramento dos técnicos, dos professores. E também nós conseguimos no plano de carreira, Ricardo, uma situação assim, mudança da pós-graduação. Nossa pós-graduação no município de Ariquemes era 6%. Com o plano de carreira e com a greve de 2012, por exemplo, ela foi para 15%. Nós tivemos uns ganhos no plano de carreira e também já estamos na discussão da reformulação do nosso plano de carreira. Porque a lei tem que ser revisada constantemente. Nós já temos uma equipe nomeada pelo prefeito, nós indicamos nossos técnicos, nossos trabalhadores de educação, juntamente conosco, já estamos na discussão do plano de carreira, para corrigir alguns pontos distorcidos no plano de carreira que precisa sempre estar aperfeiçoando. Por exemplo, nós estamos pedindo para corrigir o vencimento dos técnicos. Porque o nosso município, é até uma discussão nossa, que já vem discutindo há muito tempo, que tem servidores recebendo complemento de salário mínimo. Os servidores estão enquadrados no nível fundamental. Nós estamos discutindo isso, já evoluiu na última negociação, ficou do Executivo apresentar uma nova proposta ainda esse ano para estar resolvendo essa situação. Então, tem vários pontos. Eu consigo dizer assim, todos os pontos que nós tivemos de conquista foi através da participação efetiva dos nossos trabalhadores de educação. O sindicato não é o Reinaldo, não é o Fábio, não é o Ailton, não é a Iriane, não é a professora Metil, não é a Maria, são todos os trabalhadores de educação que participam dos movimentos. Nós decidimos tudo isso através da Assembleia. Bom, uma da questão que você citou, a questão da greve, e ontem eu observei que realmente vai ser a arma utilizada pela chapa adversária, que é a chapa 2. Essa greve na gestão do prefeito Lourival Amorim, pelo jeito, a forma que terminou não agradou algumas pessoas. O que aconteceu? Chega-se falar que os servidores foram usados. Qual o seu esclarecimento a respeito disso? Ricardo, nós somos trabalhadores de educação, professores técnicos, esclarecidos, formados, formadores de opiniões. Eu não considero a fala da colega falar que fomos usados por fantoche. Trabalhadores de educação, se considera que foi usado por fantoche? Claro que não. A nossa greve, ela foi uma greve esclarecida. Todos os trabalhadores de educação que estavam na Assembleia decidiram. Não foi o Reinaldo, não foi a Metilde, não foi a Maria, não foi ninguém, foi os trabalhadores de educação. Para começar a greve, para terminar, a greve teve a participação dos trabalhadores. Todos. Todo trabalhador de educação que estava participando efetivamente da greve sabia de todos os acontecimentos, porque todos os dias de manhã nós fazíamos uma Assembleia, colocávamos o que tinha de bom ou de ruim, o que estava acontecendo, nós fazíamos os esclarecimentos, fazíamos as leituras dos documentos. Nós começamos a greve deliberado pela categoria. Foi a categoria que deliberou a greve, foi votada em Assembleia para decidir começar a greve. Então, quem decidiu começar essa greve foi aos trabalhadores de educação? Nós fizemos os encaminhamentos necessários, notificamos o Executivo, notificamos o Judiciário, toda situação que é necessária ser notificada, nós fizemos dentro do prazo legal. Infelizmente, a Justiça decretou que a nossa greve era ilegal, mas passamos isso para a categoria logo depois que a Justiça determinou. A categoria entendeu que era o momento de continuarmos. E quando encerramos a greve também, Ricardo, foi uma decisão da categoria. Quem estava na greve sabe disso. Todos os trabalhadores de educação, no dia que nós encerramos a nossa greve, foi votado pela categoria. Não foi o A ou o B que terminou a greve, não. Foi os trabalhadores de educação que decidiram essa situação. Foi votado. Então, nessa situação, nós temos tranquilidade e clareza, porque quem estava participando do movimento tem todos esses conhecimentos, foi discutido, foi colocado em votação, foi lido os documentos. Quando nós recebemos o documento judicial, foi feita a leitura, foi feito todos os esclarecimentos. Quando recebemos o documento que ia descontar do servidor, também fizemos esses esclarecimentos e os trabalhadores de educação entenderem que deveria continuar no movimento e aconteceu. E quando acharmos que deveríamos ter encerrado, a categoria que decidiu, encerramos a greve. Então, esses esclarecimentos, Ricardo, foram feitos com tranquilidade com os trabalhadores de educação do município e foi negociado, sim, mesmo com a greve. O povo fala assim, não conseguimos muitas coisas. Conseguimos, sim. Por exemplo, a reposição salarial só veio depois da greve. A reposição do piso para todo mundo só veio depois da greve. Então, tem outros pontos que nós estamos discutindo até hoje do plano de carreira, que já avançou alguns pontos, também foi através da greve. Então, é necessário ter esse esclarecimento, mas os trabalhadores de educação que participam do movimento ativamente, sabem de todas as situações, Ricardo, e conhecem toda a situação. Bom, no tocante, o clima. Você é franco aqui. Entre a categoria e o executivo municipal, é de aparência? Não estão satisfeitos? Olha, Ricardo, eu não vejo assim. Eu vejo que nós somos trabalhadores de educação, não importa o gestor que estiver lá. Negociar, nós temos que negociar sempre. Nós estamos negociando com o executivo, tem as situações, ele é o gestor e nós somos os servidores e precisamos reivindicar cada dia mais. Estamos reivindicando. Até nos próximos pontos, na nossa pauta. Proposta de trabalho. A proposta de trabalho nossa é transparente e clara. Vai ser decidida em assembleia. A assembleia que decide qual é o ponto que nós vamos reivindicar em pauta do ano que vem. Por exemplo, nós, independente da situação, nós vamos fazer assembleia e elaborar a pauta de reivindicação de 2015. É através dos trabalhadores de educação que nós vamos negociar com o executivo. O executivo está negociando, precisa evoluir mais em alguns pontos. Claro que precisa. Mas também tem esse diálogo, está negociando. Nós temos as comissões permanentes de acompanhamento dos representantes municipais. Em cada escola tem um representante. E também temos a comissão do plano de carreira que está negociando com o executivo. Sempre que é onde é necessário, nós estamos fazendo essas reuniões para ter essas negociações. De contente ou não contente, cada um tem um jeito de pensar. Eu sempre digo assim, nós somos trabalhadores de educação e vamos continuar reivindicando os nossos direitos, as nossas conquistas. É através da luta, através da união dos trabalhadores de educação. Eu quero constar ainda alguns pontos. Depois quero passar a falar para o Fábio também, que eu estou falando muito. Na realidade, nós temos alguns pontos da nossa pauta de reivindicação, Ricardo, que é, por exemplo, regularizar as nossas férias dos trabalhadores de educação. Os professores hoje, perante a lei federal, têm 45 dias de férias. No município de Alquemesco também tem esse direito. Que todos os professores possam ter esse direito e que seja regulamentado que 15 dias saia no final do primeiro semestre. Então tem que ser no primeiro semestre, terminou o primeiro semestre, tem direito aos 15 dias para todos os professores. O outro ponto que nós estamos reivindicando, férias. Começa na segunda-feira, no primeiro dia útil. Está começando as nossas férias no sábado. Já veio começar a férias no sábado? Você vê que o público não trabalha. Por que as férias dele estão começando no sábado? Tem que regularizar essa situação. Nós estamos reivindicando o corrigimento do vencimento dos técnicos. A mudança de nível do estágio probatório. Nós temos professores que faz um concurso, leva o certificado para melhorar a pontuação de pós-graduação. Na hora de receber do município, não estão recebendo. Então nós estamos reivindicando essa situação. Já está em discussão com a secretária. Ela já deu o parecer esse favorável. Está no jurídico agora para dar essa resposta para nós, para estar resolvendo. Que o servidor que ele tem essa pós-graduação, ele tomou posse, ele possa direito de receber com essa pós-graduação também. Logo, quem toma posse? Estamos reivindicando esse ponto. E os outros pontos serão elaborados na Assembleia com a categoria para elaborar a ponta de 2015, Ricardo. Bom, a campanha é tudo vapor. Estão visitando as escolas, conversando com os trabalhadores, é isso? Ricardo, até agora a gente tem visitado, tem recebido apoio, tem recebido crítica, porque ninguém é unanimidade, certo? Então eu acredito assim, quando eu recebi o convite do professor Reinaldo para participar da chapa, eu fiquei grato e eu entrei nessa luta, por quê? Porque já que pode ser dois representantes municipais titulares, a partir deste ano, com aumento de servidores do quadro, filiados do sindicato, então a gente sempre conduía para as negociações. Eu participava das negociações, eu sabia. Por mais que era negociado para toda a categoria da educação, sempre os técnicos ficavam assim, mas nós não temos uma representatividade. Se os professores, por exemplo, conseguiram alguma coisa, eles vão sair do movimento e a gente vai ficar sem nada. Sempre teve essa fala. Por mais que quem participava das negociações que tinha lá, as comissões que participavam e tudo, era discutido no geral para todos, mas sempre teve essa desconfiança por parte dos técnicos. Então a gente resolveu aceitar, estamos aí na luta, acredito assim, eu tenho um compromisso especial com toda a categoria da educação, não somente com os técnicos, professores, muitos amigos meus, mas em especial com os técnicos. Eu quero falar em especial com os técnicos. A chapa 1 tem dois representantes técnicos na chapa 1. A chapa 1 é verdadeiramente a única que tem representantes dos técnicos. Por quê? Nós temos um suplente e nós temos um titular. A chapa 2 só tem um suplente como técnico administrativo. Eu quero dizer para vocês, todos que estão nos assistindo agora, que nós aceitamos a proposta, eu acredito no professor Reinaldo, porque eu conheço o professor Reinaldo, ele é um cara extremamente técnico, um cara extremamente coerente. Se não fosse assim, eu não aceitaria, não ia entrar numa barca furada, jamais. Muitos falam, ah, mas por que você não foi numa chapa com uma pessoa diferente, na chapa 2? Eu falo, não, porque eu acredito assim. Tem que precisar de renovação? É sim, mas é preciso da experiência. Porque na hora de negociar lá com o executivo, tem que ter embasamento, tem que ter conhecimento técnico, senão os caras colocam a gente no bolso. E como é que eu ia chegar lá, eu e mais três pessoas, vamos dizer assim, como representação municipal, sem conhecimento nenhum, e como é que a gente ia negociar? Então, até a gente aprender tudo, meu amigo, ia demorar uma temporada, como se diz assim, certo? Então eu conheço o Reinaldo, conheço a índrome dele, inclusive o Reinaldo conheço há muito tempo, fui até meu professor de sala de aula, no ensino médio. Então é tipo assim, jamais eu iria aceitar um convite de uma pessoa se eu não conhecesse ele inteiramente o caráter da pessoa. Então eu peço imensamente, voto aqui para todas as pessoas que me conhecem, que confiam em mim, na chapa 1, é a melhor opção. Por quê? Nós temos a experiência e a renovação. Bom, o Reinaldo, essa questão de, por exemplo, é importante esse confronto de ideias, né? Porque é democracia, né? É democracia, é um processo democrático, Ricardo. E a gente, assim, faz parte do processo, cada um tem o seu modo de pensar, o seu jeito de pensar. Mas a gente quer reforçar o pedido aqui, Ricardo. E para o dia 3, só fazer alguns esclarecimentos. A nossa eleição municipal para representantes municipais vai acontecer nessa segunda-feira, dia 3 de novembro, das 15h30 às 18h, aqui no Sintero. Então a eleição vai ser no Sintero, às 18h, das 15h30 às 18h, com uma assembleia específica para isso. Nós já até mandamos a convocação de assembleia e aproveitar o espaço aqui e convidar os colegas, os trabalhadores de educação, nossos amigos, para se fazer presente e vir votar. Tem a chapa 1, que somos eu, o professor Ailton, o Fábio, que é técnica, a Iriane, que é técnica. Estamos pedindo voto para a chapa 1, mas eu gostaria que todos os trabalhadores de educação que é filiado ao sindicato a nível municipal pudessem vir votar, sim, para poder escolher ser o representante municipal para os próximos três anos. Porque eu tenho entendimento assim, dependendo de quem ganhar ou não, a luta tem que continuar. Qualquer coisa que vamos conquistar ou não é através da luta do movimento sindical dos nossos trabalhadores de educação. E reforçar o pedido para a chapa 1 e fazer outro esclarecimento, Ricardo. A eleição municipal é dia 3, no Sintero, e vai ter também a eleição estadual. A eleição estadual do Sintero, para representação estadual, será no dia 6. Aí as urnas vão passar nas escolas. Também estamos pedindo voto para a chapa 1, que é a professora Metilde, a professora Maria Maria, a professora Maria Rossetti, o Stanislau, é o professor de Stanislau, e a Mirene, que é uma técnica de Machadinho. Também estamos pedindo voto. Só que a dia 6, a urna vai passar nas escolas. Então os trabalhadores de educação, tanto federal, municipal, estadual, votam na eleição estadual. A eleição estadual, todos os filiados têm o direito a voto. Na eleição municipal, só os municipais que votam, porque vai estar indicando os seus representantes municipais, que vai ser na segunda-feira. Estamos pedindo também o voto para a eleição estadual na chapa 1, que é o pessoal da estadual, tanto na estadual como na local aqui. Na realidade, os estaduais, a eleição estadual, se vota duas vezes. Na executiva regional, local, a nível de estado, e na local aqui, que é na regional. Então, segunda-feira é para os trabalhadores municipais em educação votar. Isso, isso. Das 15h30 às 18h, na Assembleia nosso inteiro. Basta ver de cédula e tudo, lixo de presença, urna, tudo, em tranquilidade. A apuração após as 18h? Após as 18h, cerrando, já podemos começar a apuração. Tá certo. Deixa o microfone para pedir seu voto. Fique tranquilo. Eu queria, mais uma vez, aqui, reforçar o pedido de voto para a chapa 1 e dizer para todos os meus amigos técnicos, agentes de serviço escolar, aqueles que ainda ganham o complemento de salário mínimo, aquele profuncionário que foi prometido, que até hoje não foi dado, que a gente tem aqui, não é promessa para vocês, é um compromisso de que, assim, a gente vai lutar no máximo, porque até no fim do nosso mandato, se eleito fomos, não esteja mais nenhum servidor agente de serviço escolar ganha o complemento de salário mínimo, porque isso não é justo, isso é uma injustiça que acontece até hoje no nosso município. E, no geral, eu quero pedir também aos meus amigos e professores que dêem um voto de credibilidade na chapa 1, porque eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. A renovação com a experiência. Reinaldo, o seu voto, Reinaldo. Meu voto é chapa 1, meu amigo. Meu voto é chapa 1. Um abraço. Obrigado.